Um crime que chocou nossa região. Esta semana a polícia prendeu Paulo Marcos dos Santos com 36 anos, conhecido como Paulão, na cidade de Albertina. Ele é acusado de manter relações sexuais há um ano com a própria filha de 13 anos. Uma denúncia anônima levou o conselho tutelar daquela cidade até a casa da vítima, que confirmou a denúncia. Havia também uma segunda vítima de 16 anos, sendo a enteada do autor. A menor foi encaminhada para a perícia e o autor para a delegacia. Mas a surpresa maior foi quando a garota disse ao conselho tutelar que seu pai teria cometido um duplo homicídio. Ao investigar o autor, ele confessou os crimes. Segundo Paulão, há cinco meses matou sua esposa Ana Maria Rosa e seu filho de 15 anos, Marcelo Rosa. O menino, filho do autor, teria presenciado o crime. Em razão disso, Paulo matou também seu filho, para não ficar como testemunha. Os corpos foram encontrados no quintal desta casa, onde morava o autor com sua filha. Paulão foi preso neste sítio, onde ele trabalhava como retireiro e está detido na cadeia pública de Pouso Alegre. A menor foi conduzida para uma família acolhedora. Conforme depoimento de Paulão, ele assassinou a esposa e o filho enforcados, usando um cordão de bermuda. Segundo o promotor de justiça, se condenado, o autor irá responder por vários crimes e poderá pegar até 40 anos de prisão. As câmaras de segurança do centro da cidade ajudaram a polícia a prender um suspeito armado. Segundo a polícia, uma denúncia anônima informou que Jorge Amâncio do Espírito Santo caminhava pelas ruas do centro com um revólver calibre .32 na cintura. A polícia monitorou o suspeito pela rua Américo Prado até descer a avenida Senador Luiz Lisboa e foi abordado na rua Santo Antônio. Jorge foi conduzido à delegacia e a arma apreendida. Segundo a polícia, o autor diz que iria matar uma pessoa e depois se suicidar. Na madrugada de terça-feira, uma carreta de Santa Bárbara do Oeste, que seguia para o estado de Espírito Santo, nas proximidades do restaurante Recanto dos Amigos, o motorista percebeu que havia fogo em uma das rodas. Parou no pátio. Não conseguindo apagar o fogo, ele desengatou a carreta para evitar um dano maior. O caminhão-pipa da prefeitura foi chamado, mas não foi suficiente para apagar o incêndio, que destruiu a carreta completamente, juntamente com a carga de eletrodomésticos. O motorista nada sofreu, a carga tinha seguro. Outra carreta tombou na rodovia AMG 290 próximo à divisa de Minas e São Paulo, perto do bairro Sapucaí. A carreta trafegava sentido Jacutinga, quando não conseguiu fazer a curva e veio a tombar junto a um barranco. A carga era de material de Duratex, de uma empresa montadora de móveis. O motorista da carreta sofreu ferimentos leds.